Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui o pessoal novamente no InfectZ, e aí tem um cara aqui Por isso que eu comecei a gravar pessoal Porque tinha um cara aqui Matei o cara que tava aqui Ouvindo mais passos Ai zumbi Ai zumbi, filho da puta Então tá aí pessoal Primeira vítima do vídeo Eu só comecei a gravar porque eu tinha ouvido Passos Pegar aqui alguns itens que o cara tinha Peguei aqui algum já Então, tamo aí Deixa eu subir pra cá Deixa eu ver se não tem mais ninguém vindo pra cá pessoal Ih, agora o pessoal inteiro tá vindo pra cá Agora o negócio vai ser louco Então tá Tá vindo mais dois Ou três, sei lá Bastantes Vamos ficar cuidando aqui então pessoal Porque no vídeo anterior né Só tinha camper contra a gente Então vamos dar um monte de camper agora Nossa E vamos ficar aqui bem de boa Esperando os caras virem Que nem eles fizeram com a gente Nossa, não acredito que eu matei o cara no headshot ainda Bah véi Será que foi no headshot que eu matei aquele cara? Eu tenho que aumentar um pouquinho mais o volume aqui Mas isso daqui pode me prejudicar Acabei de vir correndo alguém aqui e me matar Vamos ficar aqui direitinho Tinha uma posição bem na cadeira né véi Esse cara eu fico de camper eu fico de camper também Essa é a verdade Ou vamos invadir Quer dizer, perdão Vamos pra fora, será? Não sei o que a gente faz agora Tô com o skin de bandit aqui Depois de ter matado aquele cara Por que eu tô virando o pescoço velho? Eu tô muito mangolão Puta que pariu As caras tudo lá fora na rua Tem um no radar E outro Perdão Tem um lá na Big Gear E outro Também na Big Gear Que estranho Vamos lá pra fora então Acho que eu matou um ali Só vamos ver o que ele tinha demais Porque eu vi bem rapidão o corpo dele Porque eu achei que ia vir mais pessoas atrás né Junto com ele Tá, a granadinha que eu peguei Duobox Relógio Vamos pegar um relógio Só pra ficar na hora que o pessoal morre né Pra Ficar informado Survival clothing Vai pra lá Que eu não te quero aqui Acho que esse derrubo Bora Mesmo aquele radar né Indicando tudo pra gente certinho Tem que mesmo dar uma conferida Porque a localização dele Tá meio bugada Pelo menos eu acho Que tá meio bugada Uma moto aqui Dá pra usar de boa Vamos pegar a moto Pra passar daqui Pronto Tomar tiro Pra entrar Não é bom entrar de moto Mas pra sair é bom Deixa eu tentar fazer uma coisa Eu fiz isso no sempre Uma vez Não sei se eu consegui fazer aqui Consegui A segunda dica lá Falava que os caras Tavam aqui por cima Vamos fazer o seguinte Vamos vir por trás Então Vamos pegar de frente Ou de costas Sei lá Vamos dar a volta aqui Vamos subir ali em cima Peraí DMR Agora vou mudar de skin Tem que esperar um segundo Se não vou mudar pra skin De bandido Porra Muda logo pra bandido Caralho Vai meu Sério Se virar de bandido Quando tiver mirando no cara Eu vou ficar muito puto Ó Agora que foi virar Depois de um tempão Imagina se eu tô em ação Daí eu miro no cara E troca de skin Isso fode né Isso fode o cara Vamos olhar bem De sentir Pra quem não joga há algum tempo Eu já tô jogando bem Até que tô jogando Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Aqui é a pior coisa De ser bigira Cara É que o cara é muito exposto Qualquer sniperzinho Mata o cara Aqui Começa a dizer Que esse cara Tava na bigira Viu Não tem ninguém Por aqui Vé Pelo menos parece Não tem Tem muita munição De arma aqui Ó lá Ou tinha alguém Aqui né Tinha e não tem mais Vamos dar uma Cheirada na parede Aqui Dando uma caminhadinha Cheirando a parede Aqui Um tiro Mata zumbi Também Não sabia Carregar PDW Vamos botar A cara ali Agora Vamos ver se a gente Vê alguém ali Daquele corpo Só vejo o corpo Do cara Foda que Esses morros Aqui são Três níveis De morro De morro né Se o cara Mirando errado Demora um tempo Até diminuir Tá Todo morro Tá limpo ali Tá Então Eu vi dois caras Aqui pessoal O cara Que tava aqui Na bigira Matou Que tava lá Camperando E vazou daqui Mas acho que não faz Muito tempo Isso A gente tá Uns três minutos Atrás dele Atrás dele Só Pra onde Que ele ia Pra 5-1 Será que Vamos no 5-1 De novo Então Tá louco Acho que esse cara Que eu Que matou O outro Cara Fez o mesmo Procurso Que eu tô fazendo Agora Enquanto eu tava Subindo aqui Talvez E ele tá ali Descendo Que engraçado Isso né Velho Pra pensar Espero que a minha motinha Esteja aqui ainda Tá ali um bocadinho Pegar a motoca Atropelei Zumbi Ele pode Tirar no hospital Pode tomar o tiro Vamos no hospital Então Tem que seguir Uma linha de assassino Não é só atirar O cara Tem que pensar Também Não tem ninguém aqui Tem uma base ali Velho Tá aberto Parece Ah Fechado Mesmo assim De proteção de base Aqui pessoal Então Eu já tentei invadir A base De ninguém Tentaram invadir A minha Já E os caras Vieram tocado pra longe Ficavam brabo ainda Tá O cara deve ter ido No 51 Então pessoal Vamos no 51 Vamos morrer pros snipers Lá pessoal Você sabe que sou chato Eu tenho que dar geral No 51 Antes de entrar Mas agora Eu tô de moto Vai ser bem mais rapidinho Porque demorei Um vídeo pra fazer A minha geral Vai demorar 2 ou 3 minutos De bike Só Bike quando eu digo É moto Beleza 12 players Vamos Ih Que foi aquilo que eu vi Porra Perdemos velocidade Aqui Anda rápido Tem que mexer no controlador Também Mexendo só no mouse Ó a moto ali Aquela moto minha Ferrada Do outro vídeo Ainda Esquecido Até disso Não Véi Não Moto ruim Fica no chão Não é pra pinar Não é pra dar pinote Pra ficar no chão Não tem ninguém Por aqui Meu Deus Porra Véi Não tem ninguém Véi Não tem ninguém Tudo limpo Vamos invadir A 5-1 de novo Então Se não tiver ninguém Lá Eu vou parar de gravar Pessoal Porque pô Eu acho Eu comecei a gravar Porque eu achei Que tinha achado Uma açãozinha Matei só um cara Pô Achei que Eu tava invadindo Geral Veio só um Vamos entrar bem rapidão A 5-1 Player ali O CIS tava morto Ou vivo O CIS bug Do MTA De hoje em dia O cara morre E fica em pé ainda Tem o CIS É pra saber Quando o cara tá morto Ou quando o cara tá vivo Ó lá Ó lá Uma invadir ali atrás Pessoal Uma invadir ali atrás Pera aí Ah De novo esse negócio De trocar de skin Ai foda-se Porra Leg Engraçada O cara Relogou Tava sem itens Ah Agora muda Skin Que legal Que legal Isso Porra Velho O que que tem Esse negócio Ficar mudando skin Bug tosco Agora eu não sei Qual é que esse cara Era ele Que saiu do jogo Não posso nem mudar De arma agora Se não Tem que ficar mudando skin O cara tava aqui Meu Meus itens Que tava pegando Aqui Agora eu quero pegar Minha sniper Eu não posso Porque senão Vai mudar a skin Daí vai bugar Onde é que tá Esse filho da puta Agora o lag começa Ó Deu hitmarker nele Velho Matei Matei De boa Matei mais um Então pessoal Ih vai dar Respawn de itens Então é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não esqueçam de deixar um joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Lembrando Que quanto mais vocês derem um joinha aí Mais né Vai vir pessoal Se inscrever no canal E mais vídeos Daí Legais como esse Aqui com bastante ação Vou fazer Então por favor Não se esqueçam aí De valorizar meu Meu trabalho Dá um joinha aí Favoritar o vídeo também Que isso me deixa muito feliz E comente né pessoal Comente também Porque eu adoro responder os comentários de vocês É isso daí então pessoal Valeu Falou Um abraço Até mais E fui E E